A BATALHA FINAL PARTE 5 OS VENCEDORES Enquanto ia me afastando do trono de julgamento, fui pensando em tudo pelo qual eu tinha acabado de passar. Tinha sido ao mesmo tempo algo terrível e maravilhoso. Como tudo tinha sido tão desafiador e também de quebrantar o coração, sentia-me mais seguro do que nunca. Não foi fácil a princípio me abrir assim, ficando totalmente descoberto à frente de tantas pessoas, não podendo esconder nem mesmo um pensamento sequer. Mas quando relaxei e aceitei a situação, sabendo que isso estava purificando a minha alma, senti uma profunda libertação. Não ter nada para esconder era como tirar um jugo de grilhões mais pesados. Fiquei sentindo-me aliviado, como se pudesse respirar de tal maneira como nunca antes. O que me aconteceu? Quanto mais a vontade fui me sentindo, mais a minha mente parecia se multiplicar em sua capacidade. Então passei a sentir uma comunicação que estava sendo transmitida, que não tem como ser expressa em palavras humanas. Me lembrei então do que o apóstolo Paulo comentou quando de sua visita ao terceiro céu, que lá ele ouviu palavras inefáveis. Há uma comunicação espiritual que transcede em muito toda a forma de comunicação humana. Ela é mais profunda e com muito mais significado, ultrapassando a possibilidade que as palavras humanas podem expressar. De um certo modo, é uma comunicação pura, feita conjuntamente pelo coração e pela mente. E é tão pura que não há possibilidade alguma de haver qualquer incompreensão. Ao olhar para alguém ali, naquele local, fui entendendo o que ele estava pensando, da mesma forma como lhe tinha sido possível compreender o que eu pensava. Quando olhei para o Senhor, também o entendi da mesma maneira. Nós continuamos a usar palavras, mas o significado de cada uma delas tinha uma profundidade não possível de ser registrada por nenhum dicionário humano. A minha mente havia sido liberta, de forma que a sua capacidade tinha se multiplicado muitas vezes. Ela estava estimulada como nunca estivera em minha vida. Era óbvio também que o Senhor tinha prazer em poder se comunicar dessa forma comigo, tal como eu estava em me comunicando com Ele. Nunca antes eu tinha compreendido tão profundamente o que significava Ele ser a palavra de Deus. Jesus é a comunicação de Deus à sua criação. Suas palavras são espírito e vida e o significado e o poder delas ultrapassam em muito as nossas definições humanas do presente. As palavras humanas constituem uma forma muito superficial da comunicação do Espírito. Deus nos criou com a capacidade de nos comunicarmos no nível em que muito transcede as palavras humanas. Mas por causa da queda e do fracasso da torre de Babel, viemos a perder essa capacidade. Não podemos ser quem fomos criados para ser até que recuperemos esta habilidade. E apenas poderemos fazer isso quando formos libertos em sua presença. Foi então que eu entendi que quando a transgressão de Adão fez com que ele se escondesse de Deus, isso foi o começo da mais terrível distorção em relação ao que o homem tinha sido criado para ser e foi também uma tremenda redução em sua capacidade, tanto intelectual como espiritual. Isso somente poderia ser restaurado quando viéssemos a sair do nosso esconderijo, abrindo-nos a Deus e aos outros, nos tornando verdadeiramente transparentes. É quando contemplamos a glória do Senhor sem véu algum cobrindo a nossa face, que somos transformados à sua imagem. Os véus foram causados por nos termos escondido. Quando o Senhor perguntou a Adão onde ele se encontrava depois da transgressão, essa foi a sua primeira pergunta ao homem. E esta é a primeira que temos que responder para sermos totalmente restaurados para ele. Claro que o Senhor sabia onde Adão estava. A pergunta era para Adão. Aquela pergunta foi o princípio da procura de Deus. Quando pudermos responder a esta pergunta, saberemos onde estamos em relação a Deus. E a resposta a ser dada a esta pergunta, nós somente saberemos quando estivermos em sua presença. Isso foi a essência do que aconteceu comigo diante do trono do julgamento. O Senhor já sabia de tudo o que teria que saber a meu respeito. Foi tudo para o meu bem, para que eu soubesse onde eu estava. Tudo aconteceu para retirar-me de todo o esconderijo, para me trazer das trevas para a luz. Foi então que entendi quanto o Senhor deseja ser um com o Seu povo. Em todo o Seu julgamento, Ele não tinha propósito de fazer com que eu visse qualquer coisa como boa ou má, mas sim que eu visse qualquer coisa de forma unida com Ele. O Senhor me buscava muito mais do que eu o estava buscando. Seus juízos me libertaram, e o Seu juízo sobre o mundo vai libertar todo o mundo. Quando o dia do juízo de Deus chegar, trará a libertação final de Adão, tirando-o do seu esconderijo. Será a libertação final de Adão, e dará início à libertação final da criação, que estava escravizada por causa de Adão. As trevas no mundo foram perpetuadas pela compulsão de tudo esconder, depois da queda. Andar na luz é mais do que simplesmente ter conhecimento e obedecer certas verdades. É ser verdadeiro e estar livre da compulsão de se esconder. Andar na luz significa não mais esconder nada, nem de Deus, nem de ninguém. A nudez de Adão e Eva antes da queda não era apenas física, mas também espiritual. Quando a nossa salvação se completar, vamos conhecer esse tipo de liberdade de novo. Estar completamente aberto a outros será algo que realmente abrirá o nosso coração e a nossa mente a dimensões que nós nem mesmo imaginamos existir. E isso é algo que Satanás está tentando falsificar através do movimento da nova era. É necessário conhecer o coração do Senhor. Enquanto caminhava, meditando em tudo o que tinha aprendido, de repente o Senhor apareceu ao meu lado como sabedoria novamente. Mas agora Ele tinha uma aparência muito mais gloriosa do que antes, até mesmo de quando Ele estava no trono do julgamento. Eu me senti deslumbrado e super feliz. Senhor, é dessa forma que o Senhor está se voltando para mim? Perguntei. Sempre estarei com você dessa forma. Entretanto, quero ser para você mais do que você me vê agora. Você viu a minha bondade e a minha severidade aqui, mas você ainda não me conhece totalmente como o reto juiz. Isso me surpreendeu, uma vez que eu tinha acabado de passar todo esse tempo diante do seu trono de julgamento, sentindo que tudo o que eu aprendera era concernente ao seu juízo. Ele me deu um tempo para que eu pudesse assimilar isso, e então continuou. Há uma liberdade que vem quando você compreende a verdade, mas quem é liberto verdadeiramente se torna livre. A libertação pela minha presença é maior do que apenas conhecer a verdade. Você passou pela libertação em minha presença, mas ainda há muito mais para você compreender quanto aos meus juízos. Quando eu julgo, o meu objetivo não é condenar, nem justificar, mas fazer com que haja retidão. A retidão apenas é encontrada em união comigo. Isto é o que é o reto julgamento, ou seja, fazer com que os homens venham a se unir comigo. Minha igreja agora se acha vestida de vergonha porque ela não tem juízes, e ela não tem juízes porque ela não me conhece como o juiz. Vou agora levantar juízes para que o meu povo conheça o meu julgamento. Eles não apenas vão decidir questões entre pessoas e situações, mas vão tornar as coisas retas, o que é fazer com que fiquem de acordo comigo. O Senhor disse ainda. Quando aparecia Josué como príncipe do exército, declarei que eu não estava do lado dele, nem do lado dos seus inimigos. Eu nunca venho para me posicionar num dos lados. Quando eu venho, é para assumir o controle, e não para me posicionar num dos lados. Eu apareci como príncipe do exército antes de Israel poder entrar na terra prometida. A igreja agora está prestes a entrar em sua terra prometida, e eu estou de novo prestes a aparecer como príncipe do exército. Quando isso acontecer, vou remover todos que têm forçado o meu povo a se posicionar contra seus irmãos. A minha justiça não se posiciona de um lado diante dos conflitos humanos, nem mesmo nos do meu povo. O que eu fiz através de Israel, eu faria para os seus inimigos também, e não contra eles. É somente porque vocês vêm de uma perspectiva terrena e temporal que vocês não conseguem ver a minha justiça. Vocês têm de ver a minha justiça para poder andar em minha autoridade, porque a retidão e a justiça constituem o fundamento do meu trono. E ele prosseguiu dizendo, Eu atribuí retidão aos que eu escolhi, mas tal como Israel no deserto, até mesmo os maiores santos da igreja apenas se alinharam com os meus caminhos uma pequena parte do tempo, ou com uma pequena parte de sua mente e coração. Não sou ao favor deles, nem contra seus inimigos, mas estou vindo para usar o meu povo na salvação dos seus inimigos. Eu amo todos os homens e desejo que todos se salvem. Diante dessas palavras do Senhor, eu não pude deixar de pensar na grande batalha que havíamos lutado na montanha. De fato, ferimos muitos de nossos próprios irmãos ao lutarmos contra o mal que os controlava. Havia ainda muitos de nossos irmãos no campo do inimigo, que estavam sendo usados por eles ou mantidos como prisioneiros. Fiquei então curioso quanto a se a próxima batalha seria contra os nossos irmãos novamente. O Senhor estava me observando enquanto eu meditava em tudo isso, Então, ele continuou. Até que a última batalha termine, sempre haverá alguns de seus irmãos que estarão sendo usados pelo inimigo. Mas não é por essa razão que estou lhe dizendo isso tudo agora. Estou dizendo-lhe tudo isso para ajudar você a ver como o inimigo consegue entrar em seu coração e em sua mente e como ele a usa. Até mesmo agora, você ainda não consegue ver tudo da forma como eu o vejo. Isso é muito comum com o meu povo. No presente momento, até mesmo meus maiores líderes raramente se acham em harmonia comigo. Muitos deles estão fazendo boas obras, mas bem poucos estão fazendo o que lhes chamei para fazer. É nisso que resultou ter havido divisões entre vocês. Não estou vindo para me posicionar ao lado de qualquer grupo que seja, mas estou indo buscar os que quiserem passar para o meu lado. Ainda, prosseguiu o Senhor. Vocês se impressionam quando lhes dou uma palavra de conhecimento sobre a enfermidade de alguém ou sobre qualquer coisa que vocês desconheçam. Esse conhecimento vem quando vocês tocam a minha mente num pequeno grau apenas. Eu conheço todas as coisas. Se vocês tivessem totalmente a minha mente, vocês seriam capazes de conhecer tudo sobre todas as pessoas com quem se encontrassem, da mesma forma como você. Dirigindo-se para mim, começou a experimentar aqui. Vocês veriam todos os homens da mesma maneira que eu os vejo. Mas mesmo assim, ainda há algo mais que é necessário para que vocês estejam habitando totalmente em mim. Vocês têm de ter o meu coração para saberem como usar esse conhecimento de forma correta. Somente então é que vocês lerão o meu julgamento. E mais, ele continuou, Somente posso confiar-lhes o meu conhecimento sobrenatural à medida em que vocês conhecem o meu coração. Os dons do Espírito que liberei para a minha igreja não passam de pequenos sinais dos poderes da era vindoura. Eu os tenho chamado para serem mensageiros dessa era. E vocês têm, portanto, que conhecer os poderes que nela haverá. Vocês devem desejar com muito ardor os dons, porque eles fazem parte de mim e eu os dei a vocês para que vocês sejam como eu. É correto que procurem conhecer a minha mente e os meus caminhos e os meus propósitos. Mas vocês têm também que ardentemente desejar conhecer o meu coração. Quando vocês conhecem o meu coração, então os olhos do seu coração vão se abrir. Então, vocês verão como eu vejo e farão o que eu faço. Estou prestes a conceder mais poderes da era vindoura à minha igreja. Entretanto, há um grande engano que com frequência atinge aqueles que são revestidos com um grande poder. E se vocês não entenderem o que estou para mostrar a vocês, então também cairão nesse engano. Ele me explicou. Você me pediu a minha graça e você vai obtê-la. A primeira graça que lhe manterá na vereda da vida é conhecer o nível de engano em que você está. Engano é tudo que você não compreende como eu compreendo. Conhecer o nível atual de engano na sua vida lhe traz humildade. E eu dou a minha graça aos humildes. É por isso que eu disse Quem é tão cego se não o meu servo? E é por isso que eu disse aos fariseus Eu vim a este mundo para juízo A fim de que os que não veem vejam E os que veem se tornem cegos Se fosseis cegos, não terias pecado algum Mas porque agora dizem Nós vemos, subsiste o vosso pecado É por isso que, ao chamar o meu servo Paulo A minha luz o atingiu e o tornou cego A minha luz apenas revelou qual era a sua verdadeira condição Tal como ele, vocês têm que ser atingidos De forma a ficarem cegos na esfera natural Para que possam ver por meio de meu espírito Encontro com o apóstolo Me senti então compelido a olhar Para os que estavam assentados Nos tronos pelos quais estávamos passando Meu olhar se fixou num homem Que eu sabia ser o apóstolo Paulo Me voltei então para o Senhor E ele fez um gesto para que eu falasse com ele Como eu ansiava por este encontro E disse sentindo-me embaraçado Mas ao mesmo tempo bastante emocionado Eu sei que você tem consciência De quanto as suas cartas têm guiado a igreja E elas provavelmente estejam ainda realizando Muito mais do que todos nós juntos Você ainda é uma das maiores luzes na Terra Obrigado, disse ele, afavelmente Mas você não compreende quanto nós desejávamos ter este encontro com você Você é um soldado da última batalha Você é um daqueles com que todos aqui esperam poder ter um encontro Apenas vimos muito vagamente Estes dias por meio da nossa limitada visão profética Mas você foi escolhido para viver neste tempo Você é um soldado que está se preparando para a batalha final Você é um dos que nós todos estávamos esperando Ainda me sentindo embaraçado Disse Mas não tenho palavras para expressar a apreciação que temos por você E por todos que, pela vida que tiveram e pelo que escreveram Contribuíram para ajustar a nossa vida Sei também que teremos a eternidade para demonstrar a nossa apreciação Portanto, nesta hora em que aqui estou Me permita perguntar O que você tem a dizer à minha geração Para nos ajudar nesta batalha? Somente posso lhe dizer O que eu já disse anteriormente em meus escritos Gostaria que vocês compreendessem melhor o que eu escrevi Sabendo que eu não cheguei a cumprir tudo aquilo a que fui chamado a fazer Irmão Paulo Olhando resolutamente em meus olhos Mas você está aqui Num dos tronos de maior honra Você ainda está colhendo mais frutos para a vida eterna Do que qualquer um de nós poderia ter a esperança de colher Protestei Pela graça de Deus pude completar a minha carreira Mas mesmo assim Não fiz tudo o que fui chamado a fazer Deixei de cumprir os propósitos mais elevados Que eu poderia ter alcançado Como todos os demais Sei que há quem pense Ser uma blasfêmia pensar a meu respeito Que eu não fui o maior exemplo Do que seja um ministério cristão Mas eu estava sendo honesto Quando escrevi Perto do fim da minha vida Que eu era o maior dos pecadores Eu não estava dizendo que eu havia sido o maior dos pecadores Mas que eu era No momento em que escrevia O maior dos pecadores Muitas coisas me tinham sido reveladas Mas em bem poucas delas Eu caminhei Como pode ter sido assim Eu pensei que você estava apenas sendo humilde Perguntei A verdadeira humildade É concordar com a verdade Não tenha receio Minhas cartas eram verdadeiras E foram escritas com a unção do Espírito Santo Entretanto Muito me tinha sido dado E não cheguei a usar tudo o que recebi Eu também deixei de fazer o que tinha de fazer Isso aconteceu com todos os que estão aqui Exceto com um Apenas Mas é este ponto Que em especial Você tem que considerar A meu respeito Porque muitos são os que ainda estão distorcendo Os meus ensinamentos Porque tem uma visão distorcida A meu respeito Como você viu a progressão Em minhas cartas Parti de um sentimento De que eu não era inferior Nem mesmo A Aos mais eminentes apóstolos Passando depois A reconhecer Que Eu era o menor deles E então Que eu era o menor dos santos E finalmente Entendendo que eu era O maior dos pecadores Eu não estava apenas sendo humilde O que eu estava dizendo Era a pura verdade A mim O Senhor confiou muito Muito mais do que eu usei Há apenas um aqui Que completamente creu Que completamente obedeceu E que verdadeiramente Consumou tudo O que lhe havia sido dado Para fazer Mas vocês poderão fazer Muito mais do que eu fiz Sei que você está falando a verdade Contestei com muita brandura Mas você tem certeza Que é essa a mensagem Mais importante Que você tem Para nos dar Em relação A batalha final Tenho certeza Replicou ele Com muita convicção Como disse Aprecio A graça do Senhor De ter usado As minhas cartas Da forma Como ele as tem usado Mas me preocupo Com o modo errado Pelo qual Muitos de vocês As tem usado Elas são a verdade Do Espírito Santo E são escrituras De fato O Senhor me deu Grandes pedras Para serem colocadas Na estrutura Da sua igreja eterna Mas elas não são As pedras fundamentais As pedras fundamentais Foram postas Por Jesus Apenas A minha vida O meu ministério Não são exemplos Do que vocês São chamados para ser Somente Jesus É o nosso padrão Se o que eu escrevi For usado Como fundamento Esse fundamento Não terá condições De suportar Todo o peso Do que é necessário Construir Sobre o mesmo O que eu escrevi Tem de ser construído Sobre o único fundamento Que pode suportar O que vocês estão Por enfrentar Não é para ser usado Como fundamento Vocês tem que ver Os meus ensinamentos Através dos ensinamentos Do Senhor Não procurem Compreendê-lo A partir da minha Perspectiva As palavras dele É que são Fundamento Eu apenas Construí sobre elas Desenvolvendo mais As palavras dele A maior sabedoria E as verdades Mais poderosas São as palavras dele Não as minhas Paulo ainda Prosseguiu Dizendo É necessário Que vocês saibam Que eu não desempenhei Tudo o que me teria Sido possível fazer Há muito mais disponível Para cada crente Fazer Do que eu mesmo fiz Todo verdadeiro crente Tem o Espírito Santo em si O poder daquele Que criou todas as coisas Vive no cristão O menor dos santos Tem o poder em si Para mover montanhas Para parar exércitos Ou para levantar os mortos Para que vocês Executem Tudo o que vocês São chamados A realizar em seus dias O meu ministério Não pode ser visto Como alvo final Mas sim Como ponto de partida O alvo de vocês Não devem ser O de serem como eu Mas serem como o Senhor Vocês podem ser Como ele é E vocês podem fazer Tudo o que ele fez E até mais Porque ele deixou O seu melhor vinho Para o fim Eu sabia que apenas A verdade Podia ser falada aqui Sabia então Que o que o Paulo Dizia Era verdade Quanto ao modo Pelo qual muitos Têm usado De forma errada Os seus ensinamentos Como um fundamento Em vez de construírem Sobre o fundamento Dos evangelhos Mas ainda Me era difícil Aceitar Que Paulo Tinha deixado De cumprir Todo o seu chamado Olhei para o trono Isso foi uma transgressão De que ele estava Procurando me libertar Mesmo assim Ele era muito maior Do que o Paulo Que eu tinha idolatrado Conhecendo os meus pensamentos Ele pôs as suas duas mãos Em meus ombros E olhou direto Em meus olhos Com uma firmeza Ainda maior Eu sou seu irmão Eu o amo Tal como todos Aqui o amam Mas você tem Que compreender A nossa carreira Já terminou Nada podemos Acrescentar Nem retirar Do que plantamos Na terra Como vocês Ainda podem Nós não somos A esperança De vocês Vocês são A nossa esperança Mesmo nessa conversa Eu somente Posso confirmar O que eu já escrevi Mas vocês ainda Têm muito O que escrever Adore apenas A Deus E em tudo Cresçam Para com ele Jamais coloquem Um homem Como sendo O alvo de vocês Mas apenas O Senhor Muitos em breve Andarão Por toda a terra Fazendo obras Muito maiores Do que as que fizemos Os primeiros Serão os últimos E os últimos Os primeiros Isso não nos Preocupa Isso é alegria Em nosso coração Porque somos Um com vocês A minha geração Foi usada Para colocar O fundamento E começar A construir Sobre o mesmo E sempre Teremos Esta honra Mas Cada piso Construído Sobre o fundamento Tem que ir Mais alto Não estaremos Construindo O que nos foi Dado a construir A menos Que vocês Vão Mais alto Ao meditar Sobre isso Ele me observou De perto Então Continuou Há mais duas Outras coisas Que nós tínhamos Em nosso tempo Mas que foram Perdidas Muito rapidamente Pela igreja E elas ainda Não foram Recuperadas Vocês tem que Retomá-las O que é? Perguntei Sentindo O que ele Ia dizer Não era Um simples Acréscimo Ao que acabaram De dizer Vocês tem Que recuperar O ministério E a mensagem Disse ele Enfaticamente Olhei então Para o senhor E com um gesto Ele confirmou A afirmação De Paulo Acrescentando Ainda Paulo faz Muito bem Em lhes dizer Isso Até agora Ele tem sido O que mais Foi fiel Nessas duas Coisas Por favor Queira explicar Isso melhor Implorei A Paulo Pois bem Respondeu ele Exceto Em alguns Poucos lugares No mundo Em que há Uma grande Perseguição Ou em que Há dificuldades Agora Dificilmente Reconhecemos Tanto o ministério Como a mensagem Que está sendo Pregada atualmente Em decorrência Disso A igreja Agora não Passa de uma Vaga imagem Do que em nosso Tempo ela era E nós Estávamos longe De ser tudo Que havíamos sido Chamados para ser Quando servíamos Estar no ministério Constituía O maior Sacrifício Que se poderia Fazer E isso Refletia a mensagem Do maior De todos Os sacrifícios Que tinha sido Feito por nós A cruz A cruz É o poder De Deus E é o centro De tudo Em torno Do que somos Chamados a viver Vocês tem Muito pouco Poder Para transformar A mente E o coração Dos discípulos Agora Porque vocês Não vivem E não pregam A cruz Portanto Temos dificuldades Em ver Muita diferença Entre os discípulos E os pagãos Não é esse O evangelho Ou a salvação Que nos foi confiado Vocês tem que retornar Para a cruz Com essas palavras Ele me abraçou Como um pai E em seguida Retornou ao seu lugar Me senti como se Tivesse recebido Tanto uma benção Incrível Como também Uma grande repreensão Retornei então A minha caminhada E fui pensando Sobre o nível Da salvação Na montanha E sobre os tesouros Da salvação Que tinham sido Vistos por lá Pude ver Que a maioria Das minhas decisões Até mesmo A de entrar Pela porta Que me fez chegar Até aqui Foi baseada Principalmente No que eu Considerei Que me faria Avançar Não numa consideração De qual seria A vontade Do Senhor Em tudo Que eu tinha Feito Eu ainda Estava vivendo Para mim Mesmo E não Para o Senhor Mesmo No meu desejo De participar Dos julgamentos Aqui A minha motivação Era o que Me ajudaria A obter Vitórias Sem sofrer Qualquer Perda Eu ainda Estava andando Muito mais Centrado em mim Mesmo Do que em Cristo Jesus Amém 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 Amém